Tem 12 processos, 48.500, 10.68.23.24, 11.60.23.94, 11.68.23.51, 14.11.23.31, 21.07.23.19, 21.10.23.24, 22.63.23.71. Autorização para as centrais geradoras eólicas, Cruzeiro, limitada, Danúbio, Notos, Florens, limitada, Japurá, limitada, Coqueiral, Ilir, limitada, explorárias eólicas, Ventos de Santo Anastácio, Ventos de São Basílio, Ventos de Santa Verônica, Ventos de São Félix, Ventos de São Moisés e Ventos de Santo Amar do Piauí, respectivamente localizadas no município de Caldeirão, Grande do Piauí, no estado do Piauí. Diretor relator, doutor José de Rosa. É só fazer uma correção, esse vento na frente de cada um não tem, tá? Isso foi um erro lá na instrução lá atrás e isso foi corrigido depois, tá? A empresa nos informou que não teria o nome vento. Mas o vento tem. Espero que tenha, para girar essas usinas. Agora é o seguinte, esse daqui é a mesma coisa, é um processo que era para estar de bloco e também não deu tempo, então eu vou só ler o dispositivo porque é um voto muito simples, então. Pelo exposto, considerando os processos, voto pela missão de resolução autorizativa, na forma das minutas anexas, visa otorgar às empresas central eólicas Notos, Cruzeiro, Danúbio, Florenz, Japurá, Lira e Coqueral, para exploração das eólicas Santa Verônica, Santo Anastácio, São Basílio, São Félio, São Moisés, Santa Veridiana e Santo Amaro do Piauí. Respectivamente, estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicado na TUSTE, referente à comercialização da energia delas proveniente, incidindo tanto na sua produção quanto no seu consumo, enquanto a potência injetada do sistema de transição e distribuição for menor ou igual a 30 MW, votos, dado a vigorar a partir da publicação da resolução. Eu acredito que vai ter venda, porque com tanto santo, não é possível que não tenha, né? É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a doutora decidiu por autorizar, na forma das minutas anexas, que visa otorgar às empresas já mencionadas pelo relator, com as eólicas também já mencionadas por ele, e também estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicado a TUSTE e TUSTE, referente à comercialização de energia delas provenientes, incidindo tanto na produção quanto no seu consumo, enquanto a potência injetada no sistema de transmissão ou distribuição for menor ou igual a 30 MW, a vigorar a partir da publicação da resolução autorizativa. Então, vamos lá.